Olá, seja muito bem-vindos. Confira agora as lives que temos para hoje, segunda-feira, 21 do 9. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Deseja a todos um ótimo início de semana. Hoje, no YouTube, em casa com Sesc, Cristina Braga e Ricardo Medeiros, às 19h. E Mel Lisboa, às 21h30. Em casa com Sesc. E a live diária de Sandro DJ, às 20h. Em outras plataformas, tem a live Paola Oliveira, no Instagram G-Show, às 19h. E a live Tereza Cristina, também no Instagram, às 22h. Essas são as lives que eu atualizei para vocês. E já se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. E já comente qual a melhor live que teremos para hoje.